João e Maria Herto de uma grande oresta viviam um lenhador pobre, sua esposa e seus dois lhos. O menino se chamava João e a menina se chamava Maria. Eles sempre tiveram muito pouco para comer, mas, certa vez, quando houve uma grande fome na terra, o homem já não conseguia sequer ganhar o pão de cada dia. Uma noite, enquanto se revirava na cama pensando sobre o assunto, ele suspirou profundamente e disse à esposa, o que será de nós? Não conseguimos nem alimentar nossos filhos. Não sobrou nada para nós. Eu lhe digo, o que faremos? Marido a mulher respondeu. Levaremos as crianças para a oresta amanhã bem cedo, no lugar onde o mato é mais espesso. Faremos uma fogueira e daremos um pedaço de pão a cada um. Não, mulher, o homem exclamou. Não posso fazer isso. Não consigo nem imaginar a ideia de levar meus lhos a oresta e deixar os lá sozinhos. Logo eles seriam devorados pelas férias. Você é um tolo, ela protestou. Vamos todos morrer de fome. É melhor providenciar já os caixões. E não lhe dê sossego até que ele concordasse com o plano. Mas tenho muita pena das crianças, disse o homem. Como estavam famintos, os dois irmãos não conseguiam dormir e acabaram ouvindo tudo o que a madrasta dissera ao seu pai. Maria chorou de tristeza e disse a João, é o nosso fim. Fique calma, Maria. Eu vou dar um jeito nisso. Quando os pais adormeceram, João se levantou, vestiu seu casaquinho, abriu a porta dos fundos e esgueirou-se para fora. A lua brilhava no céu, e as pedrinhas brancas em frente da casa cintilavam como moedas de prata. João recolheu-as e encheu o bolso com elas. Então entrou em casa e disse a Maria, sossega, irmãzinha, e durma tranquila, pois Deus não nos abandonará e voltou a deitar-se. Nas primeiras horas da manhã, antes de sol nascer, a mulher acordou as duas crianças. Acordem, preguiçosos. Vamos para a floresta cortar lenha. Ela ordenou. E então deu a cada um pedaço de pão. É para o jantar, disse-lhes. Não comam antes, porque não temos mais. Maria colocou os pães debaixo do avental, pois João levava os bolsos cheios de pedrinha. Partiram todos juntos para a oresta. Quando haviam caminhado um tanto, João parou e virou-se na direção da casa. Fez isso várias vezes. Por fim, seu pai lhe perguntou. João, para o que você está olhando? Ande para a frente, menino. Mas, pai João disse, estou olhando para o meu gatinho, que está no telhado para me dizer adeus. Não seja bobo. A mulher repreendeu. Aquilo não é o gato, mas o sol batendo na chaminé. É claro que João não estava olhando para o gatinho. Na verdade, ia tirando as pedrinhas do bolso e jogando-as pelo caminho. Quando chegaram ao meio da oresta, o pai pediu aos lheus que fossem pegar madeira para acender uma fogueira e se aquecer. João e Maria zeram um pequeno monte com galhos e acenderam o fogo. E então a mulher ordenou, agora deitem-se ao lado da fogueira e descansem, crianças. Eu e seu pai vamos cortar lenha. Quando terminarmos, viremos buscá-los. João e Maria sentaram-se ao lado do fogo e, ao meio-dia, comeram seus pedaços de pão. Eles achavam que o pai cara na oresta o tempo todo, pois pensavam ouvir o barulho do machado, mas na verdade o ruído vinha de um galho pendurado em uma árvore ressecada, que o vento fazia balançar para lá e para cá. Depois de um tempo longo, seus olhos se fecharam de cansaço e eles adormeceram. Quando acordaram, já era noite. Maria começou a chorar, como vamos sair desta floresta? Mas João a confortou, espere um pouco mais, até ela surgir. Então encontraremos facilmente o caminho de casa. Quando a lua cheia se levantou no céu, João pegou a irmãzinha pela mão e os dois seguiram a trilha de pedrinhas brancas que brilhavam ao luar e iluminavam o caminho de casa. Passaram a noite inteira andando. Ao raiar do dia, chegaram à casa do pai e bateram na porta. A madrasta atendeu. Quando ela viu João e Maria, disse, mas que crianças levadas. Por que caíram tanto tempo dormindo na oresta? Pensamos que vocês não mais voltariam. O pai ficou feliz, pois estava com o coração doendo por tê-los deixados sozinhos na floresta. Não tardou muito para que outra fase de escassez voltasse, e as crianças ouviram a madrasta dizer ao pai, a noite, na cama, acabou a comida. Temos apenas meio pão. Chega. As crianças devem ir embora. Dessa vez vamos penetrar ainda mais na oresta, para que não consigam achar o caminho de volta. Essa é a nossa única opção. O homem ficou triste. Seria melhor dividirmos o último bocado com eles, respondeu ele. Sua mulher, porém, não queria saber e o repreendeu. Quando um homem cede uma vez, acaba cedendo de novo. As crianças não estavam dormindo e ouviram toda a conversa. Quando os pais adormeceram, João se levantou para recolher mais pedrinhas brancas do que na primeira vez, mas a madrasta tinha trancado a porta e ele não conseguiu sair. João consolou a irmãzinha, dizendo, não chore, Maria. Vá dormir que Deus vai nos ajudar. Na manhã seguinte, a mulher tirou as crianças da cama bem cedo. Ela deu um pedaço de pão para cada um deles, menos do que antes. A caminho da oresta, João esmigalhou o pão e guardo no bolso. De tempos em tempos ele parava para jogar no chão uma migalha. João, por que você fica aí parado? Perguntou o pai. Estou olhando a pombinha sentada no telhado. João respondeu, que bobo, a mulher protestou. Não é a pomba, mas o sol da manhã batendo na chaminé. João continuou andando e espalhando migalhas de pão pela estrada fora. A mulher levou as crianças até o coração da oresta, onde nunca eles haviam estado. Mais uma vez fizeram uma fogueira e a madrasta disse, sentem-se crianças. Quando se cansarem, podem dormir. Nós vamos cortar lenha e à noite viremos buscá-los. Ao meio-dia Maria dividiu com João seu pedaço de pão, uma vez que o outro fora espalhado ao longo do caminho. Então eles dormiram e à tarde passou. Ninguém foi buscar os pobrezinhos. Quando eles acordaram, já era noite. João consolou a irmãzinha, dizendo, espere um pouco Maria, só até a lua aparecer. Então conseguiremos ver as migalhas de pão que deixei pelo caminho. Quando a lua surgiu no céu, eles se levantaram, mas não acharam nenhuma migalha de pão, pois os pássaros haviam comido todas elas. João pensou que ainda assim eles achariam o caminho de volta, mas isso não aconteceu. Os irmãos caminharam toda noite e todo o dia seguinte, mas não conseguiram sair da oresta. Eles estavam famintos, pois a única coisa que tinham para comer eram algumas frutinhas silvestres. Quando se sentiram cansados a ponto de não conseguir dar mais nenhum passo, deitaram-se abaixo de uma árvore e adormeceram. Aquela era a terceira manhã desde que haviam deixado a casa do pai. Estavam tentando voltar para lá, mas afundavam cada vez mais na oresta. Se não encontrassem socorro rapidamente, morreriam de fome. Perto do meio-dia, João e Maria avistaram um lindo passarinho branco empolherado em um galho. O bichinho doava uma melodia tão doce que eles pararam para escutar. Assim que terminou de cantar, a ave abriu as asas e voijou na frente das crianças, que a seguiram até uma casinha. Quando João e Maria se aproximaram, perceberam que as paredes da casa eram feitas de pão, que o telhado era feito de bolos e que as janelas eram de açúcar transparente. Vamos provar, disse João, e fazer uma ótima refeição. Eu vou comer um pedaço do telhado, Maria, e você pode comer a janela, que deve ser bem doce. E assim João esticou a mão e quebrou um pedacinho do telhado, para ver que gosto tinha. Maria aproximou-se da janela e deu-lhe uma dentada. De repente, porém, eles ouviram uma voz fina vindo de dentro da casa. Ora, 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 quem rói minha casinha a esta hora? E os irmãos responderam. Não duvide por um momento que foi a perda do vento, e continuaram comendo. João, que tinha gostado muito do sabor do telhado, pegou um pedaço maior, e Maria arrancou uma fatia grande da janela, sentando-se para comê-la. Nesse momento a porta se abriu e uma velha saiu de lá de dentro apoiada em uma bengala. João e Maria ficaram assustados e derrubaram a comida no chão. A velha, porém, sacudiu a cabeça, dizendo, ah, crianças, como vão vocês? Entrem e me façam companhia. Está tudo bem. A velha pegou as crianças pela mão e levou-as para dentro da casa. Serviu-lhes leite e toquecas com açúcar, maçã e castanhas. A seguir, mostrou-lhes duas camas. João e Maria se deitaram, achando que estavam no céu. Embora parecesse boa, a velha era na verdade uma bruxa má que vivia à espera de crianças e havia construído aquela casa com o objetivo de atraí-las. Assim que as crianças entravam, elas matava, cozinhava e comia. Os olhos da bruxa eram vermelhos e ela não enxergava muito bem, mas tinham um olfato excelente e sabia muito bem quando havia seres humanos por perto. Quando percebeu que João e Maria estavam se aproximando, soltou uma gargalhada e disse, triunfante, eu os peguei. Eles não vão escapar. Na manhã do dia seguinte, antes que as crianças acordassem, ela foi vê-los. Os irmãos dormiam tranquilamente e tinham as bochechas rosadas. Que banquete eu vou ter? A bruxa exclamou. Ela agarrou João com sua mão ressecada e levou-o para um pequeno estábulo, trancando-o atrás de uma gade. Não adiantou o menino gritar. Então ela voltou para casa e começou a sacudir Maria, gritando, acorde, preguiçosa. Vá pegar água e cozinhe alguma coisa gostosa para seu irmão. Ele está lá fora no estábulo e precisa engordar. E quando ele estiver bem gordinho, vou comê-lo. Maria pôs-se a chorar, mas não adiantou nada. Teve de fazer o que lhe ordenar a bruxa má. E foi assim que a melhor comida foi servida para João. Para Maria sobraram apenas cascas de caranguejos. Todas as manhãs a bruxa ia ao estábulo e gritava, João, põe o dedo para fora para eu ver se você já engordou. João, no entanto, mostrava-lhe um ossinho, e, como a velha enxergava mal, achava que o menino continuava magro. Ela não entendia porquê. Depois de quatro semanas, perdeu a paciência. Maria, vá logo pegar água. Ela gritou para a menina. Esteja gordo ou esteja magro, amanhã vou matar-lhe comê-lo. Oh, que agonia para a pobre Maria ter de pegar água para cozinhar o próprio irmão. Lágrimas rolaram por seu rosto. Por favor, meu bom Deus, ajude-nos. Se tivéssemos sido devorados pelas feras da floresta, pelo menos teríamos morrido juntos. Deixe de lamentações, protestou a velha. Elas não servem para nada. Na manhã seguinte, Maria teve de se levantar bem cedo, acender o fogo e encher a chaleira. Primeiro vamos fazer o assado. A velha disse, já aqueci o forno e sovei a massa. Ela empurrou Maria na direção do forno, onde as chamas brilhavam. Entre ordenou a bruxa e veja se está bem quente para assar o pão. Assim que Maria entrasse no forno, a bruxa pretendia fechá-la lá dentro para assá-la e comê-la também, mas Maria percebeu suas intenções e disse, eu não sei fazer isso. Como é que se entra no forno? Garota burra, a velha respondeu, a abertura é bem grande, não está vendo? Até eu consigo entrar. E a velha esticou o tronco e pôs a cabeça na boca do forno. Então Maria deu-lhe um empurrão, enrola dentro e trancou a porta. A velha urrou, mas Maria saiu, correndo e deixou a bruxa maa assando. Foi direto até onde estava João e soltou. João, estamos livres. A bruxa velha está morta. Tão logo a porta se abriu, João saiu de sua prisão. Como os dois estavam felizes, eles se abraçaram e começaram a dançar. E como não havia nada mais a temer, vasculharam a casa da bruxa. Encontraram caixas de joias com pérolas e pedras preciosas por todos os cantos. Isto é muito melhor do que pedrinhas brancas, João constatou, enchendo os bolsos, enquanto Maria, pensando que também deveria levar algumas para casa, começou a encher o avental. Agora vamos tentar sair da floresta da bruxa, propôs João. Depois de algumas horas de caminhada, surgiu um rio imenso. Não vamos conseguir atravessar, João disse. Não estou vendo pedras nem ponte. Não há nenhum barco também, Maria acrescentou. Mas veja ali um pato branco. Se eu pedir, ele vai nos ajudar. Maria gritou. Pato, pato, aqui estamos, João e Maria, na margem do rio. Não temos pedras nem ponte, leve-nos em seu dorso branco. O pato se aproximou. João montou e ele chamou a irmã. Não Maria disse. É peso demais para o pato. Vamos separados, um depois do outro. E assim eles se arranjaram e cruzaram o rio. Depois de um tempo a paisagem começou a lhes parecer familiar. De repente, avistaram a casa do pai à distância. Os dois irmãos correram até lá. Entraram esbaforidos e se agarraram ao pescoço do pai. O homem não tivera um minuto de sossego desde que deixaram os filhos na floresta. A mulher tinha morrido. Maria abriu seu avental, espalhando as pérolas e as pedras preciosas pelo chão. E João pegou outro punhado delas no bolso. Assim tudo, corresolvido, e ao não eles viveram juntos e felizes.